Todos sabem que a política está longe de ser algo novo, já que a mesma existe desde que a humanidade passou a estabelecer relações, antes mesmo de se organizar enquanto sociedade. E desde então, ela passou a exercer um papel cada vez mais importante em nossas vidas, a ponto de determinar os rumos da história humana. Mas apesar de toda a sua relevância, a política apenas passou a se tornar um grande objeto de excursão aqui no Brasil de uns anos pra cá, fazendo com que basicamente todo cidadão médio passasse a se posicionar e emitir opiniões a respeito. Embora toda opinião sobre o assunto seja movida por uma boa intenção, a gente sabe muito bem o que o velho ditado tem a dizer sobre isso, não é mesmo? Então, se você realmente quer saber quais seriam os impactos práticos de seus ideais numa sociedade enquanto chefe de Estado, podemos afirmar que não existe hoje um simulador político mais preciso do que Democracy. Neste game, que atualmente encontra-se na quarta versão, você pode determinar como será a relação do seu país com outros estados e atores do sistema internacional, estatizar ou privatizar empresas e escolher seus ministros para cada pasta de acordo com seus perfis e currículos, além de ditar os rumos da economia, da saúde, da segurança, da infraestrutura e de qualquer outra frente que você possa imaginar. E cada decisão tomada, é possível ver com incrível clareza quais serão os impactos diretos de suas ações, mostrando resultados em índices econômicos, além da reação de cada camada e perfil político da sociedade. Além disso, eventos aleatórios como convenções internacionais, protestos, olimpíadas e até mesmo conflitos externos farão que você seja obrigado a se posicionar, sempre gerando consequências nos mais diversos níveis. Então, se interessou em saber se você tem o que é preciso para ser reeleito e quer conhecer os pontos fortes e fracos de Democracy 4, caso positivo, vem com a gente. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Novamente, o primeiro ponto positivo que listamos por aqui diz respeito a tutoriais. Na opinião de muitas pessoas, a existência de um bom tutorial deveria ser uma obrigação. Mas como existem empresas grandes que não implementam esse recurso de maneira satisfatória, devemos sempre ressaltar aquelas que os fazem. Em Democracy 4, temos dois tipos de tutoriais. O primeiro aparece antes mesmo do jogo começar e pode ser acessado através do menu Player Guide. Abordando de maneira bem completa todos os tópicos principais do game, mas apenas de forma escrita. Já o segundo tutorial tem início quando começamos uma jogatina presidencial e seu conselheiro começa a falar sobre os pontos específicos do game, sendo um recurso que pode ser desativado a qualquer momento. Caso nunca tenha jogado Democracy, esses dois tutoriais ajudam bastante na gameplay. Apesar do jogo ainda estar em fase beta, já temos uma lista com mais de 60 mods disponíveis. Que incluem desde novas decisões políticas e países, até o balançamento de determinadas ações. Como já falamos inúmeras vezes por aqui em outros vídeos, uma comunidade ativa de mods consegue dar vida e corrigir falhas da própria desenvolvedora. Então caso você goste de criar mods, ou apenas aprecie experimentar algo diferente dentro do seu game favorito, Democracy 4 definitivamente não vai te decepcionar nesse quesito. Diferente de muitas democracias espalhadas pelo mundo, aonde as mesmas possuem poucos partidos políticos, ou até naquelas que possuem muitos partidos, mas há muito tempo suas siglas não refletem mais ideologias dos seus participantes, em Democracy 4, o partido que você escolhe participar tem bastante peso nas suas tomadas de decisão. Então fique ligado, pois ações que destoam das premissas básicas do seu partido, acarretam em medidas que vão desde o desligamento dos seus ministros, até a saída do principal doador de sua campanha. Apenas para se ter uma ideia, é possível escolher mais de 50 partidos distintos, e separamos aqui alguns interessantes, com o Partido Futurista, a Liga Neocolonialista, os Ambientalistas Tecnológicos, os Fundamentalistas e muito mais. Então seja qual for a sua opinião política, você com certeza estará bem representado. É importante ter essa frase bem gravada em sua mente, pois qualquer mudança ou implementação de novas políticas vão causar impactos positivos e negativos em diversos setores da sociedade, como acontece na vida real, não é mesmo? Para ilustrar este processo, vamos dar um exemplo de investimento massivo nas escolas públicas. Ao fazer isso, grande parte de sua população vai ficar satisfeita, mas os capitalistas não vão gostar nem um pouco dessa medida. Até porque uma consequência será a redução de matrículas em escolas privadas. Logo, a classe que se beneficia dessa categoria de ensino ficará furiosa com você. Lembrando que não estamos fazendo jus de valor sobre essa medida ser boa ou não, só estamos explicando na prática uma das milhares de variáveis existentes no game. Assim como na vida real, suas políticas irão influenciar diversas camadas da sociedade, e Democracy retrata fielmente como este processo ocorre em seu eleitorado. Existem quatro divisões principais, os socialistas, os capitalistas, os liberais e os conservadores. E é claro que as pessoas podem estar inseridas em mais de um destes grupos ao mesmo tempo. Além disso, existem várias subdivisões, tais como fazendeiros, patriotas, jovens, aposentados, profissionais liberais, profissionais estatais e muitos outros. Você deve estar se perguntando agora, existe alguma ideologia política que leva vantagem dentro do jogo? E nós respondemos que dependendo do país que você escolha, sim. Mas jogando de maneira coerente, independe se você vai focar em ter uma economia extremamente fechada ou um paraíso neoliberal. Agradando seus eleitores e o seu partido, você consegue administrar sua nação do jeito que você quiser. Recomendamos que você teste diversos modelos e se divirta, seja ele o paraíso comunista ou então o paraíso da mão invisível do mercado. Tem para todos os gostos. Quando começamos o game, temos de escolher um país, como já citamos anteriormente. E é importante se atentar neste momento, pois cada um deles possui políticas pré-aprovadas e caberá ao jogador implementar novas políticas para promover a nação. E para fazer isso, é muito simples. Basta clicar na imagem da lâmpada e escolher entre inúmeras políticas disponíveis. Mas lembre-se que quanto mais radical é sua medida, mais poder político o jogador deverá gastar para fazer essa mudança. Igualzinho na vida real. Existem alguns eventos que impactam positivamente ou negativamente a sua imagem. E é importante frisar que esses eventos são totalmente aleatórios. Existem inúmeros deles, mas vamos listar alguns para que você possa entender melhor esse tópico. E alguns exemplos são olimpíadas em seu país, acidente aéreo, terrorismo, mudanças climáticas e muitos outros. E como não é possível prever quando a maioria deles irá ocorrer, é bom ficar ligado. Existem também dentro do game, eventos que o líder deverá intervir sobre os mesmos. E como tudo nesse jogo, assim como na vida real, as ações causarão impactos na vida da sua população. Existem inúmeros eventos desse tipo que demandam decisões, como autorizar ou não o plantio de plantas geneticamente modificadas, aprovar ou não propagandas dentro das escolas, e aprovar ou não o controle maior nos aluguéis, entre muitos outros dentro do game. E para finalizar os pontos positivos, temos os discursos para a reeleição, que consiste em um evento único, na qual o jogador pode prometer algumas medidas para determinados grupos de eleitores, como aumentar o PIB, diminuir a desigualdade social ou até mesmo aumentar o gasto com os militares. Sendo assim, identifique bem o seu eleitorado e faça o discurso que mais agrada quem vota em você. Esperamos que você tenha gostado do vídeo e nos diga nos comentários se concorda com a nossa análise sobre Democracy 4. Confira também mais vídeos sobre tecnologia e o mundo dos games em nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica!